Há muitos anos eu falo pra vocês dos produtos dos Laticínio GG. E não só falo, eu levo pra minha casa o leite integral, desnatado, semi-desnatado, o iogurte. Eu adoro iogurte de ameixa. Pra criançada tem o achocolatado Kig Mais. Você tem também o queijo Minas, o mussarela. São tantos produtos e produtos de qualidade que você pode levar pra sua família. Produtos dos Laticínio GG. Laticínio GG, sempre o melhor pra você.